Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba Mas hoje nós vamos falar sobre outra maravilha da natureza Olha o que acabou de chegar na minha casa Isso mesmo, um cartão 99 Pop A Pop tem um sistema de pagamento diferente da Uber A Uber, ela fecha as nossas corridas no cartão No domingo à tarde E paga pra gente na quarta-feira Cai na nossa conta corrente Tem o FlexPay, mas daí é outro vídeo Dá pra você adiantar esse pagamento também Mas vamos pelo geral A 99 Pop, ela não faz um depósito em conta corrente Então, você não precisa ter uma conta corrente para dirigir na 99 Pop Ó, um envelope aqui, acabei de abrir, tava fechado Ah, beleza Então, vou tampar o numerozinho aqui para não aparecer Olha só Cartão 99 Pop É... Ah, então ele é um cartãozinho Mastercard Como é que funciona o pagamento pela 99 Pop? Ah, as corridas que você faz no voucher, né, no cartão Ah, ela pega e deposita o dinheiro nesse cartão Esse cartão é como se fosse um cartão pré-pago Você tem duas opções Você pode passar ele nos lugares com a opção débito Ou você pode ir num caixa eletrônico do banco 24 horas E fazer o saque do dinheiro e pegar a grana na mão Ah, só que Para essa operação do caixa eletrônico de sacar Você vai pagar 7,90 Não, peraí, tô falando errado É isso mesmo Ah, e aqui ó Nas casas lotéricas você vai pagar 3,90 Vai vir uma cartinha junto Você pode realizar compras no estabelecimento Na função crédito à vista É assim que você passa esse cartão Você pode utilizar na internet como crédito Ah, e você pode realizar saque nas casas lotéricas Pagando 3,90 reais por transação Ah, então é isso aí Não é que nem a Uber Que paga a gente sem cobrar nada Mas assim Ah, o volume da POP é muito pequeno Eu devo estar com uns 100, 120 nesse cartão Provavelmente eu vou usar esse dinheiro para abastecer o meu carro Beleza, piazada? Então é isso Eu queria mostrar pra vocês o meu cartão 99 POP Ah, explicar como é que é o pagamento Ou você passa como crédito à vista Ou você passa na casa lotérica E saca o seu dinheiro pagando 3,90 por saque Ah, no meu caso eu acho que 3,90 é um litro de gasolina Não vale a pena eu sacar esse dinheiro Vou usar para abastecer meu carro Beleza? Eu vou desbloquear o meu cartão agora pelo aplicativo E mais tarde eu vou tentar usar ele Tudo bem? Valeu pesada Tudo de bom pra vocês